Vinha consertar essa lâmpada desse posto aqui do Maria Ilka, que está muito escura essa rua. Eu já liguei até para a Cozerni e ficaram de 20, sabe que tinha um colégio que tinha que estabilizar para ligar, porque é dentro do colégio. Eu já falei com a diretora, a diretora disse que já ligou e eles não vieram consertar a lâmpada. Eu estou deixando a luz do meu começo acesa para não ficar tão escuro. Faz quanto tempo, Gracinha? Faz mais de dois anos que está aqui, porque faz mais de dois anos que eu estou aqui e continua apagada. E não vem consertar, eu gostaria que eu consertasse. A senhora pode chegar até no local do calçadão do colégio? É esse posto aqui, ó. Passa lá, Gracinha. Lá no calçadão do... Pela gente, aqui ela vai mostrar, ela está pedindo a astrolidade para chegar no colégio, faz parte aqui do estado. Esse posto aí, Gracinha. Vamos mostrar, Gracinha. Aponto para cima aí. Esse está apagado, ó. Quando a gente passa aqui, à noite, é uma escuridão. Se estivesse no... Do lado da prefeitura, do Natal, é, Gracinha. Era mais fácil, é? É isso. Ficava mais fácil de... 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 De agir, é. Consertar, porque é aí os três postos dentro do colégio. Aqui vou mostrar nesse local, Gracinha. Sempre, sempre que está fazendo a reclamação no colégio. Está aí, ó. Outro colé... É o... Outro posto lá. E tem esse aqui. Gracinha está fazendo a reclamação no colégio, que é essa parte à noite. A gente passa nesse... Nesse trecho. É uma escuridão. Olha aqui. Está vendo aqui? Esse posto aqui. Está vendo aí? A escuridão. Eu peço aí à Secretaria Educação para resolver esse problema com a escuridão que está dentro do colégio aqui, Maria Ilka. É. O colégio Maria Ilka está uma escuridão. Os postos nesse local. Vou mostrar aqui, ó. Para você que gostou. É. Os moradores do local fazem a reclamação. É, Gracinha. Gracinha, faz quanto tempo que a gente está assim, minha filha? Vem cá para conversar. Dois anos. Dois anos, né, Gracinha? Não tem que estar aqui para quebrar. Aí, Gracinha, você foi no colégio, mas... Fui. Já fui no colégio, já fiz. Já disseram que já ligaram lá e não quero consertar isso. E não tem retorno para vocês. Não. Eu gostaria que desse um reclamo, porque a partir do momento que está escuro, a corajita é todo mundo, né? Pode ser agredido até uma outra forma. É escuro, filho. Aí, aqui à noite, é uma... É escuridão. É escuridão. Vem pessoas, passou a calçada, é... Brilhagado. Essa é a calçada que me acordei, tá? Obrigada, tudo lá, tudo lá. É calçada como é o meu comércio, né? Então, é lógico. O repórter da Boca do Povo fica aqui dentro da comunidade do Bom Pastor. Colégio Maria Ilka, aqui, agora. E aí, agora. E aí, agora.